E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no meio de semana no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite, em Mogi das Cruzes, no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes venceu o Pinheiros por 77 a 73 pela última rodada do segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Masculino Campeonato Paulista 2017 Também ontem à noite, em Osasco, no Ginásio Sebastião Rafael da Silva, no Gio Odezico, o paulistano derrotou o Basquete Osasco por 88 a 72. Masculino Campeonato Paulista 2017 E também ontem à noite, em Franca, no Ginásio Municipal Pedro Morila Fuentes, no Pedrocão, o Franca Basquete venceu sem sustos, o América de São José do Rio Preto por 93. Masculino Masculino Campeonato Paulista 2017 A classificação final da primeira fase, o líder ficou o Franca Basquete, 26 pontos, em segundo o Paulistano também 26, terceiro o Mogi das Cruzes 25, quarto o Pinheiros 22, quinto o Bauru Basquete 20 pontos, sexto o Liga Sorocabana 18, sétimo o América de Rio Preto com 17, oitavo o Basquete Osasco com 15 pontos. Masculino Campeonato Paulista 2017 Amanhã, quinta-feira, 5 de outubro à noite, às 8 horas, em Bauru, no Ginásio Municipal Panela de Pressão, o Bauru Basquete receberá o Pinheiros pelo jogo de ida dos play-offs das quartas de final do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino, da visão especial da Série A1. Masculino Campeonato Paulista 2017 Campeonato Paulista 2017 Campeonato Paulista Campeonato Paulista 2017 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 Campeonato Paulista 2017